Olá amigos e clientes, Patrick Lopes aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, a mais um belo imóvel. Olha que terraço especial! Imagina você, sua família, seus netos, filhos correndo aqui nesse terraço. Eu já vou mostrar muito mais dele e também ali do imóvel. Aqui eu quero chamar atenção para esse detalhe. Um, dois, três dormitórios. Tudo de frente para o terraço e tudo banhados pelo sol da manhã. Esse imóvel fica de frente para uma bela praça e de frente para o mar, posição solar leste. Então você vai ter um bom e belo sol da manhã nos quartos iluminando para você começar muito bem o seu dia. Adentrando aqui no imóvel, já lembrando que eu tenho vídeo desse imóvel completo de forma em clipe, sem estar falando e apresentando. Se você prefere ver um vídeo assim, é bem mais curto, três minutos. Fica à vontade, vou deixar no card ou no final do vídeo ou você dá uma procurada aí no canal que vai achar também. Tem esse e muitos outros imóveis, casas em condomínio. Eu faço esses vídeos com intuito de venda, mas também para você tirar ideia, se inspirar, mobiliar seu imóvel. Enfim, dá para você tirar muito proveito desses vídeos. E já, se é proveitoso para você, se de alguma forma te agradar, te servir, já deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram também, que lá normalmente os vídeos vêm um pouco primeiro, as prévias vêm primeiro. Aqui nesse tour completo, primeiramente eu quero te passar as especificações de venda, para você que procura o imóvel aí para compra. Estamos em três dormitórios com suíte, box para carro no térreo, um belo box. Esse terraço de frente que a gente viu ali, são 126 metros de área útil. É três dormitórios com suíte, banho social e lavabo. Tudo que você está vendo no imóvel fica, ele é vendido de porteira fechada, então praticamente está 100% pronto para uso. Valor do imóvel, R$ 790 mil. Então se você procura um imóvel aqui no litoral, imóvel assim nesse perfil com terraço, tem muito pouca coisa, tem muito pouca coisa. Então vale a pena você agendar uma visita e vir conhecer esse imóvel. Condições de pagamento, daí você tem que passar a sua proposta, a gente estuda. Agora voltando aqui ao imóvel. Chegamos aqui, já estamos nessa bela cozinha. Enquanto você estava vendo o vídeo, eu estava falando. Uma pedra bonita. Olha, molhada também, uma bancada bem bacana. Um imóvel completinho, bastante armários. Com a cozinha toda completa, lava-louças. Forno embutido. Cooktop. Enfim, praticamente 100% pronto para uso. Acredito que está 100% mesmo. Não testei as coisas ali, mas é um imóvel que deve estar 100% funcional. Então, coifa, micro-ondas. Olha só. Aqui a geladeira. A lavanderia ali também, já com o junker instalado. Móveis e elétrons de excelente qualidade. A gente viu o Electrolux, Brastemp. Aqui um junker instalado da marca Rinae também, que é uma marca de referência nesse tipo de junker. Uma bola lavanderia, uma janela bem ampla ali. Aqui a gente está no terceiro andar, em cima das garagens. Então, você vê um terraço ali. Você não tem acesso direto, mas a ventilação dos banheiros também são todas para ali. Ele é o posto de luz. Então, é uma ventilação bem bacana. Como a gente começou no terraço, aqui eu, tudo bem? Muito obrigado aí para você que está nos acompanhando. Olha só. Aqui é a porta de entrada. A porta de acesso do seu imóvel. Eu digo o seu porque pode ser seu, né? Se você não tem condições hoje, quem sabe amanhã. Mas se você tem condições, está procurando um imóvel aí no litoral. Entre em contato. A gente tem esse, tem outros imóveis. Os padrões maiores, um pouco menores. Enfim. Aqui a gente chegou no lavabo. Ventilação direta ali, como eu lhe falei. Para o posto de luz. Lavabo bem bonito. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. É um imóvel, assim, o que eu vou dizer, pessoal, na minha concepção? Um imóvel pronto para uso. Excelente para o veraneio. Ele não tem uma mobília e decoração luxuosa. Mas tem tudo que você precisa, né? Para usar. Então, se você não procura um imóvel com muita frescura. Que é um preço justo. É um imóvel que vai te atender perfeitamente. Sem falar que ele tem aquele terraço que o diferencia de 99% dos demais. Imóveis aqui da cidade. Então, isso faz toda a diferença. Aqui a gente chegou na suíte. Tem essa parede aí nesse tom verde. Bem bonito. Olha ali. Combinando com o móvel. Aqui na suíte a gente já tem uma mobília mais interessante, né? Mais completa. Esse painel da TV ali com bastante espaço para guardar coisas. Aqui um roupeiro que é com potas de vidro, bem grande. Olha só. Aqui o banheiro da suíte. Ventilação direta para a rua também. Então, se você está assistindo até agora, se inscreve no canal aí. É muito interessante para nós ter você aqui como espectador. E deixe seu like também, se você já nos segue. Também é de suma importância. Para a gente continuar apresentando esses imóveis aí para você. E comenta se você está gostando. Comenta se você... Deixe seu feedback aí. Tanto positivo como sua crítica negativa ali. Para que a gente possa melhorar. E fazer vídeos melhores para vocês. Olha só. Aqui a gente vai... Já quase finalizando o vídeo. Então, fica até o final. Que eu quero te mostrar mais um pouco desse terraço. Olha que maravilha. Como eu falei no começo. Imagina você. Ali na frente já tem uma praça. Tem que é tudo de bom. Uma praça muito segura. Muito bem cuidada. Nova. E aqui eu quero te mostrar. Um... Olha o tamanho desse terraço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze passos. Mais ou menos cada passo um metro. Um terraço de doze metros de frente. Olha que área excepcional você tem. Para usar de forma que você desejar. Pode fazer um pergolado ali se quiser. Pode botar uma grama sintética. Enfim. Monte ele na configuração que sua família merece e precisa. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Assistiu um pouquinho também. Tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Então, se inscreve no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.